Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mano. Ao som de Assassin's Creed 4 Black Flag, eu trago pra vocês a armadura do icônico pirata e assassino que muitos amam, Edward Kenway. É o beberrão da franquia. Pois é, galera. Como vocês podem ver aqui, já havíamos comentado e falado pra vocês em vídeos anteriores que o traje iria chegar. Principalmente ontem nós fizemos um vídeo mostrando e falando que a Ubisoft confirmou a existência do traje no jogo, porém eles disseram lá que vai chegar em setembro, o que, na minha opinião, é um erro, tá? Eu acho que é um erro lá, até porque nós estamos vestindo, ou seja, na última atualização de hoje, né? Do dia 2 de agosto de 2022, o update 1.6.0 chegou trazendo muita coisa escondida nos arquivos, tá? Inclusive o traje que vocês estão vendo. Não faz sentido ser só numa atualização lá pra setembro, né? Eu me lembro que eu comentei no Twitter, falei, pô, pessoal, será que tá errado essa informação? E um maninho comentou o seguinte, pô, Calil, pode ser que chegue na atualização que o jogo tem nas quintas-feiras, né? Que são os desafios e tal. Ou até mesmo já está disponível no... pós-atualização das 11 horas. Eu tô gravando esse vídeo, agora é 11 horas da manhã e 44 minutos. A gente vai dar uma olhadinha na loja pra ver se tem alguma mudança, né? Alguma diferença e tal lá, mas se tiver a gente já fala. Mas, se não chegar hoje, eu acredito que ainda essa semana, que é a semana de comemoração em Assassin's Creed Black Flag, lá no AC-15, no site, né? Então, assim, faz sentido chegar, né, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa armadura é linda! Galera, na moral, olha isso, cara. De verdade, eu não vou mentir pra vocês, não. Na minha opinião, é a armadura, o traje mais bonito que colocaram em Valhalla. Olha lá. Cara, se encaixou de uma maneira tão perfeita com o Eivor e é muito bonito, né? Na minha opinião, a gente vê como seria o traje, como seria Black Flag feito na engine atual da Ubisoft. Cara, seria lindo. Seria muito bonito, caras. Seria muito bonito. Aqui a gente pode ver os detalhes da roupa. Deixa eu vir um solzinho, solzinho. Solzinho, bate-sol, bate-sol. Não tá afim de bater sol, não. Mas, caras, dá pra ver aqui os detalhes do traje. Eu não sei se a música tá... Eu acho que a música tá um pouco baixa aqui, né, galera? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra vocês. Aí! Aí! Agora eu acho que dá pra vocês ouvir bem, né? É, trilha sonora de Black Flag aí. Então, ó. Cara, os detalhes. A textura, cara. No couro. Olha isso, velho. Olha isso. Galera, na moral. Olha o couro, cara. Olha os detalhes do couro. Coisa que a gente não tinha. Lá em 2013, 2014. Quando o jogo foi feito, né? Quando o jogo chegou. E aqui a gente tem disponível. Eu acho lindo, lindo. Ó, agora dá pra ver melhor, ó. Olha isso, cara. Olha, podem falar o que quiser. Pra mim, definitivamente, esse é o melhor traje de Valhalla. E já era. Não tem como negar. Bom, vamos lá. Dá pra puxar o capuz também. É, molecada. Olha isso, cara. Fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu não vi ainda como que fica na Eivor. Mas a gente já vai ver juntos, tá? Impecável. Impecável. Eivor ficou muito, tipo, muito bem com o traje do Edward Kenwin. Ah, Calil. Quando que vai chegar o do Revelations? O que eu mais quero é o do Revelations. Calma, caras. Eu sei disso. Em todos os vídeos vocês falam. E eu também quero, tá? Eu acho que pode chegar na semana em que Assassin's Creed Revelations for, né, comemorado aí no Assassin's Creed XV. Tá chegando lá. Calma, calma. Olha aí, caras. Eu tô errado ou vocês estão comigo? É ou não é o melhor traje que já colocaram nesse jogo? Na moral, mano. Os caras colocam um negócio tão louco, né? Tão bizarro. E, cara, só colocar um trajezinho de assassino, mano. Olha como a gente fica feliz. Eu tô feliz pra caramba. Saca só. Um detalhe, tá, pessoal? Esse é o ícone, ok? Esse é o ícone oficial, digamos assim, do traje, tá bom? E ele vai aparecer assim. Quando ele for entregue, assim como os outros trajes temáticos, ele vai aparecer dessa maneira pra vocês. É importante que vocês estejam usando um capuz, não importa qual capuz, mas estejam com algum capuz equipado, senão você não consegue puxar o capuz com esse traje. Detalhe, as pernas têm que estar ocultas. Por que ocultas? Se eu liberar elas, olha só o que acontece. Tá vendo lá, ó? Fica a perna do outro traje. Então, pra ficar com o traje certinho, vocês precisam colocar um capuz aqui, selecionar o traje e ocultar a perna. Que daí sim, fica certinho o traje completo, inclusive você podendo colocar o capuz, tá? Vamos ver com a Avor. Vamos ver com a Avor como é que ela fica. Aliás, nós nunca vimos o traje do Eduard em uma mulher. Eu acho que é a primeira vez na franquia, certo? Olha aí, cara! Fica bonito, irmão! A Avor pirata! Caraca, fica muito lindo. Olha aí! Se encaixa certinho. Sem erro, cara! Que isso! Que mulherão! Olha aí! A minha Avor é careca, né? Mas se a de vocês tiver cabelo, o cabelo fica também aparente ali do lado, tá, pessoal? Não se preocupem. A sua Avor não vai ficar careca igual a minha não, assim, a aparência, tá? E aí, curtiram? Galera, repito, eu não sei quando o traje vai chegar, tá? O que eu posso afirmar pra vocês é que ele existe, ele já está disponível nos arquivos do game pra PC, o que indica que vai chegar muito em breve, tá? Se não chegar nessa semana, que seria o ideal, mais tardar mês que vem, setembro, que foi conforme a Ubisoft falou no post deles, né? O que pra mim, repito, não faz sentido nenhum, mas, vai entender, né? Nossa, cara, olha isso! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E aí, meu povo, curtiu? Comenta no vídeo, beleza? Quando o traje for disponibilizado, obviamente, eu vou estar falando pra vocês, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até a próxima, beijão do Lil, valeu, tchau, tchau! Tchau,